o calor de fantasy Tutorials olá pessoal estou de volta, bom rindo eu to meio gripado, to quase saindo de uma gripe mas vá lá hoje vou fazer uma vídeo resposta para Arthur Francisco que pergunta ei como faço para fixados os bones ao modelo bom para isso eu vou explicar como é que faz eu já criei um modelo interessante para fazer de cobaia para nosso experimento eu chamei esse bichinho de barrinha praticamente é é uma grande gigante barra bom mas acho que eu vou reduzir ela ficou grande demais ficou grande demais acho que eu fiz ela muito grande então vamos para o nome de farrinha como aqui o o próprio PMD editor já tem um osso aqui já criado e bom só vou pôr um wide frame para saber até mais ou menos a altura que a gente possa criar essa os ossos ok vamos aqui para babones vamos adicionar um osso e bom vamos só pôr para baixo e adiciono bone e vamos pôr é osso 1 e vamos subir vocês podem então fazer selecionar aqui para o osso selecionar selecionar o osso mas esse aqui no caso não vai ser necessário só qualquer coisa a gente dá uma descidinha aqui no caso aqui ou aqui ó você vem aqui dá uma descidinha e de novo ele só dá para o c para voltar na mesma posição e vamos ligar a um osso vamos ligar o osso 1 beleza e vamos criar mais um osso mais para baixo osso 2 bom vamos lá no caso aqui vamos pôr 20 vamos ligar o osso 2 vamos ligar o osso 2 e e então aí o par parêntico 1 fica mais ligado isso vamos ver o que mais só mais um osso só mais um osso osso 3 vamos pôr 30 30 e vamos ver aqui e vamos ver aqui o face e aqui e aqui vamos lá vamos lá vou baixar um pouquinho assim o osso pra cá e esse osso aqui aqui mais ou menos a altura e esse aqui vou pôr o atributo hidden oculto bom então vamos ver agora aproveita a parte aqui é isso vamos lá agora depois com os osso criados a gente vem pra cá pro vértice e aperta esse botãozinho chamado hate daí vamos clicar no no osso que a gente vai fazer o o o atributo aqui ahn daí cês vem aqui clica nesse botãozinho go e tá vendo que a ferramenta muda os pontinhos também agora cês vem aqui e pinta os pontinhos de azul pra vermelho cês clica em go e vamos pro próximo osso e vamos repetir o mesmo processo pronto agora o terceiro e último aqui fica nesse botãozinho e pronto tá associado agora vamos salvar como modelo ahn barrinha agora vamos abrir o MMD hum tá bom ahn aqui ó pra vocês verem hum aqui pra vocês verem hum não não pra cá bom continuando agora hum vamos lá vamos clicar no osso e vejam aqui cê vê que agora a malha deforma quando a gente gira o osso rodar 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 como esse modelo eu fiz tem pouca malha vai lá um pouco só pra exemplificar mesmo aqui a gente pode tanto rodar 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 aqui esse pontinho aqui a gente pode mover aqui ahn interessante humm tá mas depois vamos resolver isso aqui mas bom espero que vocês tenham gostado Espero ter explicado você Arthur Francisco E até mais